Você, não vou falar reserva e titular, mas você substitui um cara que é importante, que é o Rafinha, que é líder e que chegou com status de jogador importante. Marcar um gol, ter essa oportunidade, é diferente pra você? Deixa um nozinho ali no Rogério, na cabeça do Rogério? Não, acho que não, ele sabe o que faz, mas claro que eu fico muito feliz de poder dar uma assistência, fazer um gol, a gente sair com resultado positivo com a classificação. Eu sou um cara que me cobro muito e treino bastante, então no dia a dia ali o professor sabe muito bem quem tá mais preparado pra jogar e esse revezamento que ele vem fazendo aí, vem ajudando bastante a equipe porque a gente chega com bastante gás pro jogo e dá pra subir bastante. E quanto assim, na questão de confiança, depois de ter perdido o título paulista, o São Paulo teve um momento ali que balançou um pouco, a gente viu nos jogos seguintes. Quanto essa classificação pras oitavas retoma essa confiança? Acho que não muda o planejamento da equipe, a gente sabe da grandeza do São Paulo, a gente sabe de onde que a gente deve chegar, a gente trabalha muito e acredito que não perdeu confiança porque nos últimos jogos aí, acho que nos últimos 11, 12 jogos a gente perdeu duas partidas, foram pra duas equipes grandes, então claro que a gente nunca tá satisfeito com empates fora de casa, a gente sempre joga pra vencer e a gente vai tentar fazer de tudo pra nos jogos fora de casa também conseguir o resultado. Então é isso galera, essas foram as informações do São Paulo de U.